Abusão, o fã não tá muito babarada. É o que aconteceu com o cúmplice, o que aconteceu com o abusão? Pessoal, o que aconteceu com o cúmplice, o que aconteceu com o cúmplice, o que aconteceu com o cúmplice, o que aconteceu com o cúmplice. Imbécilos! Cúmplice, o que aconteceu com o cúmplice? Anastasia! Você está na última vez! Não há uma chance de falar com você. Ou não há uma companhia muito bem com o amor de Daniel? Quem não vai falar com você? Eu sou uma boa opção. Se você não irá para o Inspekter, você diz o que você quer fazer, eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Porque o Inspekter, você vai fazer o Inspekter, você vai fazer isso mesmo? Ou você vai deixar isso. Você vai deixar isso mesmo? Est cagou com ninguém? Eu vou deixar isso mesmo, porque você vai deixar isso mesmo. Eu vou deixar o Inspekter. Não deixe isso mesmo. Não deixe isso mesmo. Você vai deixar essaIL, você vai deixar isso mesmo? Sim. É que você vai deixar isso mesmo. Ele vai deixar isso mesmo. Zan ou Balil e qual é a sua vida? Não há uma história com Belha. Não há uma história. Você não tem que cair Kounia? Bem, é bem. Como... A família Daniel era. E Kounia, ela afirava a verdade. Não há um assassino que não era. E eu disse isso. Eu disse que Mme Dalton... O que é a sua esposa? Sim, é que é a sua esposa para mim. E atenção. Você tem o確fão de uma esposa? Conto que você diz que alguém está fazendo essa sua esposa? Ou ela vai não para que você tenha sua esposa. E isso não tem nenhum relacionamento com a família. Não tem nenhum relacionamento com a justice. Eu nas discussões agora. E o pai que ame a me ver hoje. que titanico le todo mundo moi avó na plongé ronda tem accepter com plongé as tem de accepter o pli sou na voxal ou tafe apil nebo te guio chak yokra zion de vantou ouvinte a figo fene de roma ou mônia com te deu de forma ou ou te te Você é vicioso. Você é um grande, mas você sempre está no bousin, você é um assassino. Bousin não tem nenhum rapport com o amor Daniel. Ele não pode ir para a prisão porque você é um bousin. Anastasia, você é um bousin mais um assassino. Você é mami? Você é o papo? Você não tem que ver aqui. Não tem que ver. Ele não tem que ver. Ele não tem que ver. Ele não tem que ver. Você não tem que ver. Você não tem que ver. Então, para não fazer bem lógico se feytono, não paguei. Então, para não fazer um vídeo, compartilha, like, comentário, e pique a comentário para dizer, se Daniel lhe mora na feytono ou não? Então, uma lógica para que Daniel mora na feytono, é que se você não vai ver, porque, realmente, Daniel mora na feytono. Então, se Daniel mora na feytono, questione de me fazer, que é que se você não vai ver com Anastasia? Para não fazer um vídeo, Anastasia se Madame Daniel e liga droit sobre tudo isso que Daniel lhe. Se Daniel para lá, que é que se você não vai ver Anastasia? Se Daniel para lá, que é que se você não vai ver Anastasia? Se Daniel para lá, que é que é que é que se você não vai ver Anastasia? sou kota banque li. Eben, se tout kese sa ou nou a oblige bete an vigue pou nou kapap jwenn reponse. Eben, dapre reality feyton an, laman Daniela li devye tit feyton an. Paskue, pavye feyton se la vev e lede ofelin. Premye bagay pou nou imajinen an feyton an, Anastasia Libem Brita se pose parek kome ou vev. Pou Anastasia parek kome ou vev, eben, se la a yon gwa mouto ki Daniel moui. Pabye, avon Anastasia ti fey rankot ak Daniel, Anastasia ti deja yon vev paske Anastasia tam viv ansan vev de tiboun yo. Abon, se logik sa, ete kapap rezante pou la moda ne la, men se yon logik ki pa fonde. Pabye, apre tout fwa ke Anastasia fin trompe Daniel, Daniel ge tout lejitimite pou li separe ansam Anastasia. Alon, agyman ki ou tabal paret pou montre ki la mou Daniel se normal, mal, fok Daniel ta moui nan fey toan, men Daniel patabeze moui nan fey toan, pou Anastasia kapap yon vev. Alon, se tout reposa yon, nou drouye meite a plon pou nou kapap joun realite sans fey toan. Kounya, apre tout dialog Daniel ansama vek Babara, tout espoa, tout rekonsilyasyon Daniel ansama vek Babara, kounya la, tout promesa yon tombe a lo. Epi, anastasia fey kopron, Daniel tuye tetli, premye kesyon, loski Daniel prezaman, eske zam nan te se yon zam ki te sou silans? Jamen, eske te sou vibrasyon? Jamen, koman fe pou Daniel tire tetli dedo anastasia pou anastasia pata debri bal la? Se le anastasia leve li wè Daniel mounye? Epi, sans sayo, eske sans sayo yon pakkou nan ba do anastasia? ebien, se tout kesyon sayo nou ta remen pouze. E nou ta remen je nou posyo. E ki eskibal ba nou yo posyo? Nap ton senaryis nan. Nap ton meseyo paske apre feyton sa gen pil palan pil gen pil kritik par rapor avek final feyton. Gen moun ki ale pi lwen ki fe kompren ki final feyton wèl bik sou pa jan biye fini. Moun mèm moun pap krampe sou pre sa pou m di final feyton wèl jan biye fini. Mè au kontrè mab di ke final feyton lave elè de ou felina li pon lot dimensyon li pon lot orientasyon. Paske moun moun te panse apre epizod ke feyton wèl moun ton kote Daniel moun yon ti ka goun lot rekupérasyon. Ki lot rekupérasyon ki te kapab bay konsernan lò moun Daniel la yon te kapab montre ki kote ki Barbara ta feyon revelasyon epi nan revelasyon li wèl ki se Anastasia ki pre zam ki tire Daniel infwa ki Barbara li wè nan rev la ki Anastasia tire Daniel li wè Daniel moun i dè do Anastasia ebien otomatikman i tap reveye nan rev la epi li tap pren direksyon swa kay Daniel ou bien kay maman ak papa Daniel pou lal esplike yo revelasyon de se la kounya ke yon tab anverti Daniel men tel revelasyon yon fè pou li kounya Daniel li mèm i tab gal pranmen sa se analiz pam sa se logik pam par rapor avek primye epizod kote ki moun tou Daniel li mèm li moun sou kab nan paske Daniel noa sub la Daniel pak moun nan fè ton kounya la eski la mò Daniel la se yon suspèn ou bi se nan rev mpase ki si tout fase suspèn ki prè trop apre epizod la mò dan la gita gen epizod ki sorti so ebien pwiske Will Mix Pod se yon gran produksyon mpase ke genyen suspèn kab vini ki don ou mèm retetan suspèn kab vini an pa fèt et chou kontine gade epizod yon kontine pataj kontine like kontine abonne ansem avek channel Will Mix Pod la mwen kwen wap jwen sa ki pou satisfev e si tout fwak tou ou poko download aplikasyon Will Mix Pod la fèt daman paravon la lò finter de videyo a gade tout aksyon an videyo a ale sou play store tape Will Mix wap jwen nouvo aplikasyon Will Mix Pod la avek aplikasyon sa wap mwen gen chans pou gade tout ansyen fey to Will Mix Pod jwen chwa de vi salod massage or felin wap jwen plizye lot bel fey ton sou aplikasyon sa selman wap gyan ti freki tou minim se ou fason pou ede e kolaborer ansman avek travay ki Wimix Pod a fey pa blye non se neg logik lan abone pataje like kite yon kommenter di ki sou pansin de la mod ane la a la pouchen pu yon not videyo d e a a a a Obrigado.